Loud, 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 yeah! Mano, esse idiota da moita já me assustou três vezes, vai tomar no cu, como é que é, cara? Tá, eu vou explicar pra vocês o meu jogo, tá, chat? Essas moitas aqui na frente, eu tenho certeza que tem alguém, tá ligado? Esse alguém pode ser o Bisnaga, não sei. Na torre, eu também tenho certeza que tem alguém, e na direita tem aqueles dois que vieram aqui, certo? Se eu for beirando a safe pra direita e pegar eles de costa, talvez eu consiga matar um e vou morrer, isso não vai valer a pena. Entre matar um e morrer, melhor morrer e não matar ninguém, tá ligado? É o fluxo, segue o fluxo, nada mudou, segue o fluxo, segue o fluxo, nada mudou, tô quase pegando o mestre já, tô diamante... Diamante 4, tá ligado? E, mano... E, mano... E...